Por volta do ano 1863, a população de Porto Alegre conviveu com um dos maiores crimes cometidos na época. Segundo a história, uma sequência de assassinatos foram cometidos por um casal, na antiga rua do Arvoredo. José Ramos e Catarina Palsi se conheceram em locais públicos frequentados pela elite da cidade e analisavam quais seriam as potenciais vítimas. A preferência era por imigrantes alemães, visto que Catarina não dominava o idioma português. Após a escolha da vítima, Catarina Palsi as seduzia e marcava um encontro no Beco da Ópera, atual Rua Uruguai, e as levava para a casa do casal, onde as vítimas tinham seus pertences roubados e eram degoladas, esquartejadas e descarnadas. A carne era transformada em linguiça e vendida no açougue de Carlos Klausner. Segundo depoimentos da época, Klausner havia sugerido a Ramos a fabricação de linguiças com a carne dos assassinados, como uma forma de encobertar qualquer evidência dos crimes. Já os ossos seriam dissolvidos em ácido ou incinerados no seu açougue. Embora o número exato permaneça um mistério, existem provas de que seis pessoas foram vítimas do casal. Durante a revista, foram descobertos vários pedaços de um corpo humano em decomposição enterrados no porão da residência, sendo identificados como sendo os pedaços do alemão Carlos Klausner, dono de um açougue na Rua da Ponte. No poço da casa foram encontrados os corpos mutilados de Januário e José Inácio, também, de um cachorro com o ventre rasgado. Catarina, que havia sido presa por outros crimes, decidiu confessar que naquela casa foram cometidos seis assassinatos e que dos corpos das vítimas foram feitas linguiças pelo açougueiro Carlos Klausner. O diário de Catarina foi o ponto de partida para a investigação das demais mortes. O diário de Catarina foi o ponto de partida para a investigação das vítimas 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 das